Bom, companheiros, eu sou um médico e ex-militante do PCB de 57 a 2004, quando ele foi desativado aqui no Pará. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção de dois nomes, de dois dirigentes comunistas que, embora não sendo paraenses, deixaram os seus nomes ligados às lutas populares no Pará. O primeiro deles é um jornalista alagoano chamado Jaime de Amorim Miranda. Jaime Miranda, ele era um dirigente comunista em Alagoas e, perseguido pelo governador Arnold de Mello, pai do Collor de Mello, ele foi mandado aqui para Belém logo nos primeiros anos da década de 50, bem antes de 64. E aqui ele passou uma temporada, talvez de um ano, um ano e meio ou dois, não há precisão quanto a isso, e voltou para Alagoas. Em Alagoas, depois de 64, ele foi preso pela ditadura. E com um ano de prisão, ele apareceu com um câncer na laringe. Foi libertado por um habeas corpus ou qualquer coisa desse tipo, e foi para o Rio de Janeiro tratar-se. Do Rio de Janeiro ele foi enviado para a União Soviética, onde ele foi operado, fez o tratamento e regressou ao Rio. Quando ele regressou ao Rio, o pai e uma irmã de Alagoas foram visitá-los. No dia seguinte, ele saiu para fazer umas compras e até hoje nunca mais apareceu. Correu a história de que ele teria sido jogado, ele teria sido preso e jogado em um helicóptero. Mas o Hélio Gaspari, naquele último livro dele, diz que ele foi torturado até a morte em São Paulo. O certo é que esse fim trágico desse companheiro, desse grande companheiro, não está esclarecido. Talvez fosse uma das questões que pudesse ser investigada por esta comissão. E o outro nome é de um grande dirigente comunista, um dos maiores que passaram por aqui, chamado Humberto Lucena Lopes. Humberto Lopes era do Ceará, muito ligado a Prestes, diziam até que ele era motorista do Prestes, coisa que eu sou autor de um livro. Descobri que um filho dele me disse, o papai não, que ele ligava tão mal que não dava para ele ser o chofé do Prestes. Então, ele veio para cá e passou como dirigente do PCB de 1958 até 1964. Ele foi um dos primeiros indivíduos presos aqui no Pará, logo no dia 2 de abril, por um acidente. Ele foi preso, ele e o coronel aviador Jocelyn Brasil. Humberto, ele ficou preso na ilha Presídio de Cotijuba, durante vários meses. Depois passou para o quartel da Polícia Militar, aqui na Gaspaviana, e por força de um habeas corpus ele saiu, foi liberado e fugiu. Fugiu, foi abrigado em Belo Horizonte por um irmão, que era frade dominicano, lá em Belo Horizonte. E ele ficou escondido pelo irmão Frade, ele um dirigente comunista, ficou escondido até poder mandar buscar a família aqui em Belém. A família foi, ele caiu numa clandestinidade tão grande que ele teve que trocar de identidade até nos documentos civis. Ele deixou de ser Humberto Lucena Lopes e se transformou num cidadão chamado Heitor de Aquino. E a família também. A família toda virou qualquer coisa Aquino. Ele depois saiu de Belo Horizonte, ele era um dirigente nacional do PCB, fazia parte do Comitê Central do PCB. Ele foi mandado para o Rio de Janeiro, onde ele trabalhava, angariando recursos para o partido, junto com o Marco Antônio Coelho, que foi preso e barbaramente torturado. Marco Antônio foi deputado federal, pelaquele partido do Ademar de Barros, antes disso. Então, Humberto caiu numa clandestinidade tão dura, tão dura, tão difícil de resistir. E isso aí eu chamo a atenção que não apenas os casos de maltratos físicos que aterrorizavam as pessoas, não. As pessoas entravam em estados depressivos, pelo medo da cadeia, pelo medo da prisão de parentes, por perda de emprego, por desemprego, enfim, por todas essas situações psicológicas que podem abater um cidadão normal. Bom, o Humberto, basta dizer que a clandestinidade do Humberto era tão grande que ele foi do Rio de Janeiro, onde ele morava sem poder falar com ninguém, sem poder trabalhar, vivendo de miguados recursos, na pobreza, na miséria, junto com a família. Ele foi para São Paulo fazer uma operação de catarata e depois que ele saiu de lá, o casal que o abrigou e que ele não conhecia foi preso, só por ter dado o abrigo para ele que tinha ido fazer uma operação de catarata. O médico com quem ele se consultava no INPS do Rio de Janeiro também foi preso, porque depois foi descoberto que ele dava consulta para o Humberto. E o Humberto teve o fim trágico, porque foi sem assistência médica, foi acometido de um infarto em residência e não foi socorrido, de maneira que ele faleceu sem assistência médica. E eu registro isso com emoção e com orgulho, porque o Humberto foi um dos maiores dirigentes revolucionários que passaram por esta terra aqui. E foi enterrado não como o grande Humberto Lopes, que ele milicia, mas como um cidadão anônimo chamado Heitor de Aquino. E até hoje a família dele luta para recuperar o nome verdadeiro. Eles fazem questão de ter, porque eles se chamam qualquer coisa de Aquino. Estão lá, tem ainda dois filhos, um morreu na União Soviética, uma outra moça morreu de câncer há uns anos atrás, e ele tem dois filhos ainda no Rio de Janeiro que estão lutando para poder recuperar pelo menos o nome do pai. E como foi citado aqui pela Eneida, eu queria esclarecer o seguinte, o Benedito Serra, ele foi preso aqui no quartel da Polícia Militar e lá ele apareceu com hepatite. É claro que a hepatite, sendo uma doença de período prodômico que pode ser longo, ele pode não ter contraído lá, ou pode também. Mas ele não foi assistido. Aí é que está o problema. Ele só foi, só resolveram fazer alguma coisa por ele quando ele já estava em coma. Tanto que ele foi transferido da prisão para o hospital militar, já em coma, e lá chegou já para falecer. Eu estimo que o trabalho dessa comissão, que é da maior importância para os cidadãos brasileiros, que amam a democracia e a liberdade, continue. E devo dizer, mais uma vez, que eu como médico, tendo tido a oportunidade de atender companheiros que não tinham recursos para atendimento médico durante a ditadura, ou que estavam foragidos, ou que estavam escondidos e que não podiam ser atendidos por qualquer pessoa. Compreendi que não era só o pau de arara, a geladeira e outras coisas que abatiam determinadas pessoas. Mas o terror psicológico implantado pela ditadura também. Você chegava a encontrar uma pessoa num estado depressivo, porque era difícil conviver com o fato de saber, por exemplo, que tinha um filho ou uma filha preso, sendo torturado. Muito obrigado.